E aí galera, Clandestine Sideline, tamo aí parado aqui pra gente carregar. Eu vim aqui por acaso, porque me ligaram agora, tava em outro lugar aí, aí me ligaram agora e mandaram eu vim aqui. Tô preparando aqui a câmera aqui pra filmar pra vocês aí. É um lugar que eu não conheço. Só que quando eu vi eu já tava aqui dentro, né? Então vamos filmar aí o restinho da manobra e a saída, né? A minha porta é aquela lá no fundo lá. Dá pra ver ela direitinho, ó. Tá escrito lá, Goods, Goods In, né? Eu tô aqui meio que dobrado com ela aqui, que o lugar aqui é meio pequeno. Nada de impossível, mas é pequeno. Vamos lá. Vou girar o volante aqui. Tem umas caixas de lixo aqui pra completar bem aqui na minha frente aqui ainda. Tá dobrou completamente aí. E eu entrei por aqui, né? Por essa entrada aqui. E agora vamos puxar ela. Pra lá, pra gente deixar ela no lixo certo. Vou ter que fazer as contas com os carros aqui ainda. O espaço tem muito, mas tem muito e tem pouco. E esse aqui eu não sei se eu vou precisar... Vem lá ajudar aí, se dá pra carregar, não sei. Outro colega lá falou que... Acho que aqui já deu, já. O responsável lá que faz a carga lá, ele tá na pausa dele. A gente aproveita e já faz uma pausinha aqui também. Rapidão. E depois a gente... Prossegue viagem. Acho que deu problema com o caminhão de alguém aí. Porque eu tava passando a rodovia lá em cima lá. Eles pegaram e me ligaram. Sai aí agora e vai em tal lugar. Porque tem uma carga no chão lá pra pegar. Os caras chegam lá. Vamos lá ver o que a gente apronta. Até daqui a pouco, galera. Tava falando que o retrovisor tava fazendo barulho. Tava dando a culpa no retrovisor, né? Do barulho. Era nada. Era a borrachinha. Tava dando uma brechinha bem aqui assim, ó. E não dava pra ver, né? Que o vídeo subia totalmente aqui, mas não dava pra ver. Mas tinha uma brecha bem aqui assim, ó. Acho que foi. Tinha uma sujeira ali dentro ali, né? Não sei se subiu lá. Ele subia, mas ficava um pouco... Passava um pouco de ar. Por isso tava fazendo aquele barulho doido ali. E eu já falando mal do retrovisor do Volvo, né? Zé Ruela. Caminhão perfeito, né? O cara vai falar mal, né? Brincadeira. Falar mal não. A gente brinca. Mas era uma sujeira que tava aqui. Não deixava ele encostar lá em cima o vidro. Aí ficava passando água aqui. Ficava pitando daquele jeito ali. Agora parou. Porque eu fiquei meio encucado com esse trem aqui. Porque tava ficando chato já. Ah, ele tirou uma banda ali, ó. Eu tenho que colocá-la lá. A pequena é pequena. A pequena é pequena. A pequena é pequena. A pequena é pequena. A CIDADE NO BRASIL 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 Ando, ando Ok, oh A CIDADE NO BRASIL 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 É, porque isso Já começou a falar um monte de bosta Aí lá vai eu sair lá na rua e procurar um lugar pra comprar um Comprar isso aqui ó Capacetinho né Aí achei uma loja lá de material de construção que tinha lá perto Aí fui lá e comprei Volto lá de novo Falei ó Já tem tudo já Ah vai carregar lá dentro Primeiro você carrega aqui depois você carrega lá depois você carrega lá Três lugares diferentes né Passou a a TNT ali ó antiga empresa minha Chega no carro os caras não tem paciência pra nada Chega no carro os caras não tem paciência pra nada Na base do tapinha Entrou Tava achando que era o retrovisor Mas não é não Fica uma brecha de ar aqui Aí fui lá carreguei tudo lá Perguntei ao cara lá Ô mano como é que eles amarram esse negócio aí né Porque os pallets é pequenininho Mas tem muitos né Ah eu não sei não Você já deveria saber Pergunte outro Não também não sei não E os caras sabem né Eles veiam os caminhoneiros Marrando lá direto né Eu perguntei assim ó Por favor Como é que os meninos Amarram essa carga aqui Quando eles estão aqui Porque vocês estão carregando E aí você tá vendo como é que os caras estão amarrando Não sei não Aí veio outro cara Foi carregado do meu lado lá Colocou do lado assim Só que ele tinha um baú de lona né Aí eu fui lá perguntar a ele Ele falou assim ó É a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de carga aqui Geralmente como é que ela vem amarrada Aí o cara ó É... Esse tipo de baú aqui A gente já tem as fitas né Já... Era pregado no teto assim já né Então ele só passa ali embaixo e puxa né E trava Então... É mais rápido Você é aquele tipo de carreta que você tá com ela lá né Que é a prancha Geralmente a gente faz Põe... Amarrar uma Deixou uma livre E amarrar a segunda Amarrar uma Amarrar a segunda E eu chato ali Vai e ansia até chegar no final né Aí eu fiz igual o cara Me explicou lá né Não sei se tá certo em nada né Porque eu fui mais a... A... A explicação dele E outra que eu nem tinha cinta lá As correia pra amarrar um por um né Não ia dar Aí vou voltar lá pra pegar a nota né Pra ir embora E deixo o capacete aqui dentro Lá lá vai E o cara comer meu rabo de novo É porque você não vai voltar aqui mais Porque você não tá usando Respeitando as normas de segurança Ele falou assim ó Mas quando eu tava carregando eu tava Não mas você tem que usar até aqui dentro do escritório Eu falei assim uai De repente cai uma bola de papel na minha cabeça né Ah porque as normas Que isso aquilo Tipo assim É como eu falei Tem as regras e tudo mais Tá ok Mas seja educado no modo de explicar Se a pessoa já tá falando Ó eu nunca vim aqui Não sei como é que funciona Você vai ficar Sendo ignorante com a pessoa Aí saí pra lá né Que eu tinha Deixado o trem Fiquei parado uma hora Uma arrancarga lá Não coloquei na pausa Lá vai eu lá pra fora Fazer 30 minutos Passa os 30 minutos O cara da empresa pega e me liga Que carreta que cê tá Tô carreta tal Sai lá fora Pra olhar o número da carreta pro cara E o cara O outro lá da guarita lá Tava lá olhando Eu parei um pouquinho pra frente assim E ele vinha descendo E eu já de fora da empresa Já tava do lado de fora Já do portão deles Na estrada assim já né Tem um lugar de terra assim Eu não filmei porque a outra câmera Acabou Acabou a bateria E essa aqui eu coloquei Pra carregar um pouco agora Porque senão dá pra acabar o vídeo Puxei o caminhão pra fora Na rua já assim Na terra assim Só que de longe Vocês estavam me vendo lá O cara gritando lá de baixo Eu Fuck you man O que que foi Porra É o capacete Eu já saí dentro da sua empresa rapaz Ah não importa Você tá aqui na porta Não sei mais do que Já começou a grilar de novo Uai Hoje é dia Já são 6 horas da tarde Já era pra mim estar lá em casa Já há muito tempo Mas há muito tempo já Tô aqui ainda Enrolado igual cabelo de bunda Não sei se bunda tem cabelo ou pelo Mas tá enrolado igual cabelo de cu Pegando trânsito doido aí ó Ando um pouquinho assim Depois para Depois ando um pouquinho Depois para de novo Tá assim o tempo todo Lá em baixo Lá em 25 Lá Falta 20 minutos para entrar na 25 Já vi Não escutei no rádio aqui Que tá Daquele tipo né Sexta-feira é foda Sexta-feira é brabo E a poeira acabou comigo Ó lembrando aí ó O galã do canal voltou né Coloquei ele de volta aí É o terror das menininhas do canal O nosso amigo aí ó O nosso amigo aí ó O Frajola As mulheres quando vêem ele aí dentro Elas ficam tudo doidas né Nossa que bonitinho o Frajola Aquela coisa doida né Ah que lindo o Frajola Ai Toda vez que o pessoal vê as fotos dele aí ó O pessoal ria O pessoal é de mulher né Que gosta de urso Esse ele é grandão Só vejo os comentários Só de ler os comentários Já me veio na cabeça a voz né Ah que lindo o Frajola Quero um Quero um Mais ou menos assim né Chegando lá na empresa lá Vou ter que soldar essa aqui galera Amanhã nós vamos fazer supermercado Vamos fazer uma Correria de supermercado da manhã Lá pro O boss né Que ele pediu Segunda-feira Já antecipando aí Eu pedi pra mim Testar o container Nós vamos Passar a semana no container Cansei de levar ferro E pau na boa Da semana toda Chega Eu falei pra ele me colocar no container Pra mim dar uma Pegar experiência nesse aí também né Porque eu vi que eles tem muitas coisas Então quanto mais eu aprender Melhor é pra mim né Porque a minha experiência era Era curta só com Pequena né Só com geladeira Geladeira e baú de lona Que baú de lona também trabalha ali na Itália né Os macetes ali Eu já peguei já né Fazer curva e tudo mais Abrir e fechar as cortinas Colocar as travas aqui lá tudo Então assim Baú de lona eu já peguei E outra era Era geladeira né Ó a monta das antigas ó E essas pranchas aí Esse tipo de coisa aí Eu nunca tinha mexido Então assim Eu vi que eles faziam Eu vi que eles tem lá como trabalho E eu pedi né Falei assim ó Deixa eu testar lá Trabalhar lá com a O steel né Que eles chamam de O tipo de trabalho né Steel Que é ferro Praticamente Literalmente é ferro Eu falei Deixa eu trabalhar com ferro Quando eu falo isso Pô fica Deixa eu dar uma trabalhada No ferro lá Igual o comentário que eu li lá né Você tá levando ferro até enjoar Ou pau até entupir Aí eu não sei se joar e tupi É duas cidades Ou se ela tem tupi mesmo Ela tem joar Tá é doido A gente aí tá subindo pros meus lados né Não fiz uma Pensa de apontar Ele tá indo até aqui também Só que ele tá descarregado Vai pra lá Vai fazer uma vasilha Vai fazer 300km de vasilha